Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. Se você acompanha o nosso canal já faz algum tempo aí, você já deve ter visto eu falando em vários vídeos que é importante você criar conteúdo de qualidade, inclusive no seu e-commerce, para que você possa ter um melhor posicionamento, atrair mais visitantes e assim também aumentar as suas possibilidades de venda. Mas eu tenho certeza que você fica com uma dúvida aí na cabeça. Como que eu vou fazer o conteúdo para dentro do meu e-commerce, do jeito que o Daniel está falando? Para ajudar você nessa missão, eu separei algumas dicas para você poder ir botar a mão na massa e produzir esse conteúdo de qualidade aí que vai te ajudar bastante. A primeira dica é o quê? Utilize as dúvidas dos seus clientes. Com certeza você já atendeu alguma ligação, recebeu algum e-mail, WhatsApp, mensagem no chat falando assim Ah, estou com dúvida tal, eu não sei se o produto serve para A ou B, enfim. Tem uma lista enorme de dúvidas que os seus potenciais clientes te enviam antes de realizar uma compra. E aí você vai fazer o quê? Pegar toda essa lista e vai criar as respostas para todas essas perguntas. Por que você vai fazer isso? Primeiro, se a pessoa está entrando em contato com você antes de efetuar a compra ali no seu e-commerce, é porque ela sentiu essa dúvida, essa dúvida é muito importante para ela e impediu que ela avançasse no processo de compra. Então, se a resposta para essa dúvida já estiver no seu site, vai facilitar que ela encontre e compre sem ter que ligar para você. Então, aumenta as suas chances de venda. Porque algumas pessoas até te ligam, mandam mensagem, só que outras simplesmente desistem da compra. Então, para que essas pessoas que ficam na dúvida e desistem não façam mais isso, você vai colocar o conteúdo, seja no seu blog, seja na própria página do produto, numa área de FAQ, enfim. A gente vai pegar de acordo com as dúvidas e criar esse conteúdo ali para dentro do seu site. E isso também vai te ajudar na parte do SEO. Por que? Você vai estar criando conteúdo exclusivo, muito rico, que provavelmente as pessoas pesquisam no Google também. E isso vai fazer com que aumentem as suas chances de ficar bem posicionado ali nas buscas para os seus produtos ou serviços. A segunda dica é para você criar conteúdo falando sobre como utilizar o seu produto. Várias pessoas ficam na dúvida sobre a melhor maneira de utilizar o produto que elas estão pesquisando, se elas vão conseguir manusear, se é simples ou se é muito complexo. E quando você mostra para elas, você descreve ali no seu blog, na descrição do produto, ou até mesmo você grava um vídeo para complementar todo esse conteúdo, porque vídeo também é conteúdo muito bom, porque você pode mostrar ali o material para o seu cliente, vai facilitar com que ele sinta mais confiança, saiba que pode utilizar, que é fácil de utilizar e que ele consegue também. E aí vai aumentar as suas chances novamente de fazer uma venda e também de você ficar melhor posicionado nas buscas do Google. Uma dica extra sobre o levantamento de dúvidas dos seus clientes. Vai lá no Mercado Livre, no Yahoo Respostas ou qualquer outro site que as pessoas colocam dúvidas sobre qualquer assunto, ou principalmente sobre os seus produtos e façam o levantamento de todas essas dúvidas que estão lá. E aí você vai no seu site e responde, que ao invés delas irem lá no Mercado Livre, por exemplo, você tem chance delas irem parar no seu site e comprar o seu produto. E a terceira dica é que nem todo mundo é especialista, nem todo mundo é técnico, e não vai entender o tecneis que você copiou e colou do fabricante. Como que funciona essa parte, essa dica? Às vezes você vai lá e faz o que? Copia e cola a descrição do cliente, ou até mesmo você muda algumas palavras, mas fala de forma tão técnica, mas tão técnica que ninguém entende. Então na hora de você criar esse conteúdo aí para o seu e-commerce, procure criar uma linguagem mais do cotidiano, que as pessoas vão entender sem muito tecneis. Porque para aquelas pessoas que não entendem da parte técnica da coisa, vai ficar muito mais fácil delas entenderem, você vai estar criando conteúdo riquíssimo, porque quando elas vão em vários sites e encontram aquele tecneis, elas vão procurar um outro site que explique de uma forma muito mais simples. Se for o seu, parabéns, você vai receber muitas mais visitas vindas lá nessas buscas do Google. Então, nada de tecneis, pegue e crie conteúdo de fácil entendimento. E uma dica extra sobre esse ponto é o quê? Além de você estar não apenas copiando o conteúdo lá do fabricante, você vai estar criando conteúdo original, isso vai te dar uns pontinhos com o Google, porque o Google não gosta de conteúdo duplicado. Então, mão da massa, esquece o tecneis e coloque ali uma explicação bem mais agradável para o seu cliente. E a quarta dica desse vídeo é o quê? Utilize fotos e vídeos também que ajudem o seu usuário, o seu cliente, a ver mais detalhes do seu produto. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente está na internet ali é que a pessoa não consegue pegar, tocar, olhar o produto. Então, se você coloca uma foto ruim ou poucas fotos que não mostram detalhes, que são amadoras, enfim, vai dificultar da pessoa que está do outro lado da tela gostar do seu produto e ir lá e comprar. Mas, a partir do momento que você utiliza boas fotos que mostram detalhes, você pega e consegue enriquecer a experiência dela ali, vamos assim dizer, para que ela compre o seu produto. Porque ela está vendo o detalhe, a textura, aquele botão, aquele LED, enfim, ela está vendo o detalhe do produto. Porque, vamos pensar, quando a gente está no e-commerce, a gente não está comprando o produto, não está pegando ali, a gente está comprando a foto e a descrição que está ali naquela página. Então, quando você coloca isso de uma forma muito bem feita, você também está agregando valor ao seu conteúdo. E, da mesma forma, se você quiser fazer isso para o seu blog, do seu e-commerce, você colocando fotos ilustrativas do seu produto em utilização, do seu produto aplicado, isso com certeza vai colaborar para que as pessoas se sentam mais confiantes e saberem que aquela é a loja ideal para elas poderem comprar esse produto. Uma dica extra sobre esse quesito das fotos e dos vídeos é que você não atrapalhe o tempo de carregamento do seu site. Tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição onde eu falo sobre o peso das fotos e o tempo de carregamento. Tome cuidado para usar a medida certa, não muito pesado, porque senão a sua página vai ficar lenta e isso vai te fazer perder alguns pontinhos lá com o Google. Bom, essas eram as dicas do vídeo de hoje. Espero que tenha facilitado um pouco o seu entendimento sobre como criar conteúdo para e-commerce. Eu já gravei também um vídeo recentemente falando sobre como você pode utilizar o seu blog como estratégia de vendas. Eu vou deixar aqui como uma sugestão de vídeo aqui no final, então assiste aí até o final. Mas antes, deixe seu like, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te vejo na próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí